Salve galera, aqui é o Guilherme da Millenium, vim trazer mais uma década de Dino, acho que o que eu mais falo nesse canal aí é de dinossauro, mas dessa vez eu vim com uma proposta diferente, vim trazer um Dino onde você consegue jogar com ele, no meta e que não é tão caro, porque o Dino, pra quem não sabe, é Dino estrutural, lógico que tá mais difícil de achar, faz algum tempo que ele veio às lojas, mas é um Dino de estrutural, com algumas cartas que você não vê no estrutural, mas que você consegue pegar com facilidade, eu chamo de Dinozoic, então vamos lá, você usa bastante o Dino que você precisa pra qualquer tipo de Dino, pra qualquer build de Dino, que é 3 Raptor, 3 Miss, um Gigante Rex, um Pocatrops, um Overdex, que eu gosto dele, 2 Tirano, 3 BB e 2 Petite, e um Dogoran, por mais que você, eu acho que o Dogoran não vem no estrutural, mas enfim, é um dinossauro e é um Kaju, que é bom, por mais que você é going first, você usar os BBs não é ruim, por conta da Survival End, então você destrói o BB e ainda consegue jogar no turno do oponente, 3 Dark Role, porque se você tá, por exemplo, de segundo, você não tem muito recurso, o cara tá cheio de campo, dá normal do BB, dá Dark Role, vai destruir o campo e o BB vai trigar, isso é muito forte, 3 Lost World, porque é do estrutural e é muito forte, comba com o BB, comba com o Survival End, comba com o Dark Role, comba com o V-Raptor, comba com tudo, uma Terra Forme, 3 Khaled, pra você proteger o V-Raptor se não tiver o Miss, aí você vem os Paleozoic, 2 Dinomiscos, que pra mim é o melhor Paleozoic, 3 é do Olenoides, que ele é bom, porque ele destrói o Spear Trap e o Dino tem, talvez, dificuldade de tirar o Ticlade, 3 Marrela, pra você enviar a Survival End, ou até as Dinomiscos, ou a Olenoides, ou ela mesma, pra você poder fazer os seus Arxids, mas o principal intuito é levar a Survival End, tem gente que usa a Fuller de Guts, mas a Marrela também é interessante, 3 Survival Ends, porque ela comba com o Campo e com o BB, que ela destrói, ela é muito forte, vou ler pra vocês, você vai destruir todos os monstros normais no Campo possível, e isso é bom, porque se o cara usar combo de 5 com o Lion, com o Link Ross, os Tokens são normais, então você consegue destruir com a Survival End, aí você vai fazer Special Summon de Monstro e Dinossauro, nível 4 menor, igual ao número de monstros destruídos, só que eles são destruídos no Link Face, e você pode ativar esse mesmo efeito quando ela vai pro cemitério, que é banir essa carta, escolher um monstro de monstros no Campo e destruir, e destruir o mando oponente. Então você destrói o BB, destrói o mando oponente e o BB Trigger, então a Survival End é muito forte e pouca gente abusa do efeito dela. E 3 Trap Trick, como eu já disse em vídeos passados, a Trap Trick é uma boa carta pra quem joga de deck de Trap, e você tá com um reprint comum agora, então você consegue banir uma Survival End pra trazer ela, e isso acelera o processo, além de amarrá-la. Aí de Extra, o Doki e o Lag, hoje são mais difíceis de achar, porque não tem reprint, mas são essenciais no deck de Dino, um do Healer, um Tornado, aí de Exceed nível 2, você usa um de Calapaneozoic, porque eles são bons, pouca gente tem conhecimento de todos os efeitos deles, mas eles são muito bons. Esse aqui destrói carta no campo, você consegue setar carta, esse aqui você ativa a Trap da Mão, eles não são afetados por efeitos de monstros, então eles são bem fortes. Um Sapo, porque é nível 2, e são água, você faz Sapo. Esse bicho aqui, porque ele é barato, ele é forte, ele vai negar o efeito do monstro, e o cara ainda vai ficar com zero de ataque. Você fez isso, vem com o Tirano e bate 3,500. GG. Um Underclock, porque você consegue tirar ataque, você consegue fazer o Kaiju e tirar ataque do bicho. Um Peitesteg, que é um combo formidável com o Tirano. Os 3, que é Nightmare, que são baratos. A Rita, porque você consegue fazer com o Miss, e você consegue buscar o Miss depois com ela, e é muito forte. E um bom Reload, que também é... agora tem o Reprint comum. O deck é esse, o intuito desse Dino não é tão agressivo, tanto que vocês veem que eu não uso a Pílula. Eu gosto de usar o Vertex, porque você vai banir o Miss, você vai banir os bichos com o Tirano. Então você... você recicla o seu deck. Você pode usar Pílula, né? Você pode tirar, de repente, Dark Horse, você pode tirar a Kaled, você pode usar a Pílula sim. Mas é um deck mais focado em controlar e matando depois com o Tirano aos poucos. Beleza? Então se você gosta desse tipo de conteúdo aí, deixa o like, se inscreve no canal. E é nóis!